Bom dia pessoal, uma vez a satisfação que temos aqui, então desculpa o atraso, eu estava aguardando alguns colegas que estão a caminho, mas em respeito a vocês que já chegaram ali até antes do horário, vamos começar a fazer nossa conversa. Então, para quem não conhece, a professora Alessandra vai falar para a gente mais sobre direita e esquerda, alguns pensamentos que envolvem isso, origem, isso aí que é importante, porque é o ano que vem a eleição e a gente acha que tudo é uma maravilha, dependendo dos partidos e tal, então ele vai estar, ele faz uma leitura sobre isso aí para a gente, tá? Então, eu queria pedir para vocês, como a gente faz, a gente tem um cronograma, um padrão, fazendo uma oração antes, então eu pedi para vocês levantarem, que é um rastro do advento aí, que em breve a gente vai nascer, né? Maria está ali há 38 semanas, né? Então, a gente vai lembrar primeiro a Ave Maria, depois o Pai Nosso, tá? Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendito as suas costas, entre as mulheres, bendito o teu futuro, o nosso crente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vamos dar para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso Senhor, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, acima da terra como o céu. O Pão Nosso, que estás no céu, que estás no céu, nos preparado seja o Vosso Senhor, que é o Vosso Senhor, que é o Vosso Senhor, que é o Vosso Senhor. Assim como o nosso crente Jesus. Assim como o nosso crente Jesus. E não nos deixeis cair de pensão, mas recarga do mal. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje a gente tem a direita, né, que é a conservadora, que é a chamada direita tradicional, tá, e a direita moderna, a direita moderna é levada pro lado do liberalismo, que é uma coisa mais ampla, que tudo pode, ou muita coisa pode, né, tudo, mas muita coisa pode, né, então, tem bastante coisa nesse sentido, então eu acho que é isso que é importante que a gente preste atenção, né, ele vai esclarecer coisas que eu também não sei, né, então ele vai, ele vai entrar nesse tema. Porque, por exemplo, o Partido Fundo Novo, que hoje é tido com um partido bom, um partido que faz entrevista, que o cidadão tem que pagar pra entrar, existem uns conselhos que eles levam pra dentro do partido, é interessante, né, a estrutura que eles estão montando, mas o que que eles sustentam, né, hoje dentro da LESP eu conheci o Bruno Souza, acompanhei alguns eventos do Bruno Souza e percebi, não, a vontade dele, eles são pessoas de boa índole, só que eles não tem isso que a gente tem, eles nos importam com os valores, né, novo, né, o Bruno Souza hoje como novo, eu admiro o Bruno Souza, que ele é uma excepcional pessoa, do lado econômico, é excepcional, é, caráter e direcionamento, só que assim, ele não tem esse apego que ele tem pela pátria, ele não tem o apego que ele tem pelos costumes, entendeu, a religião pra ele não existe, eu participei de, pelo menos, uns oito eventos com ele e nunca vi eles falaram de Deus, entendeu, Deus com ele não tem significado, não tem significado, não vi eles falaram de família, e o que é o que sustenta hoje, né, a nossa, a nossa comunidade, ela sustenta ela por isso, os valores conservadores são esses, por isso que a gente tá aqui, a gente tá dentro, tem que defender esses valores, que são importantes, né, eu ouvi uma, uma, uma frase essa semana, muito interessante, assim, dizem que o conservadorismo, alguém, alguém, algumas pessoas dizem que o conservadorismo é uma ideologia, né, só que essa pessoa refuta, que é o próprio César, César Mouquetá, juro, que fala, que tem um livro sobre a direita moderna e a direita tradicional, e ele fala exatamente o contrário, ele fala, não, não existe uma ideologia do conservadorismo, porque o conservadorismo não é nada engessado, que nem tem uma ideologia marxista, por exemplo, que é engessado, ela é aquilo lá, eles querem entregar aquele sistema pra chegar naquela finalidade, né, Então, o conservadorismo não é a vez tomar mudanças, se tiver que fazer mudança, não faz, se tiver mudança, a gente não vai perder nada dos, sei lá, de dois mil anos de civilização ocidental que a gente tem, toda a nossa tradição, então isso é sustentado, é mentido, entendeu, só que se tiver uma mudança, que seja mudançada, melhor pra sustentar o quê? Os nossos valores, a nossa família, o nosso patrimônio, né, os seus grupos, o seu ideal cristão, Então, esses são os princípios do conservadorismo que ele tem, então ele fala de conservadorismo, way of life, então é o estilo de vida do conservadorismo, e não ideologia, entendeu? Eu acho muito interessante, acho que é importante, se vocês tiverem a oportunidade, chamar articulação conservadora, tem no YouTube e tem também no podcast, tá bom? Então, eu vou pedir pro nosso professor nos agraciar aí com sua palestra. Vamos sugerir para o que vem para todo mundo dar o evento em São Paulo? Esse, assim, o futuro, esse evento foi muito, muito rápido, assim, eles abriram, no dia seguinte já não tinha mais quatro. Então, quando eu abrir, quando eu vou iniciar, eles iniciaram no Twitter, tá? Não chega, alguém tem Twitter aqui? Levanta a mão. Tá? Você tem Twitter? Então, se tiver oportunidade, abre o Twitter. O Facebook, onde ele é ligado, é legal. Instagram tá muito mais acelerado, né? Mas o Twitter tem discussões muito mais profundas e as pessoas vão trazendo conteúdo mais interessante. Então, às vezes, eles fazem uma tal de thread, né? Então, ele pega lá e coloca, são 270 caracteres que você pode digitar lá, então você fala sobre um determinado tema. Só que o cara faz 10 caracteres. Você pega o Felipe Martins, que escreveu um discurso do Bolsonaro na ONU, né? Na abertura da ONU. Então, ele pega lá e explica porque são aqueles conceitos. Então, tem conteúdo ali, não é uma coisa, uma discussão à toa, assim, tá? Então, quem tiver o Twitter, ou quem não tiver, surgiu o que entra no Twitter e é que se aprofunde. E agora, começando a gente. Tá vendo? Fulano, tu dá a palavra, né? Eu pensei em sentar nada na internet. Então, vamos lá, pessoal. Se o João me colocou para falar, a gente discutiu esse conceito bem interessante. Aí, tem um nerd aqui, um nerd ali. Vamos falar de uma coisa que todo mundo acha que já sabe o que é, ou quem é essa que sabe. Na verdade, é uma conversão que eu tiro vários. É uma conversão gigantesca que é sobre a diferença de ser em direito, com o aspecto político. Vocês vão ver aqui, não é só essa diferença com o aspecto político. É uma história inacreditável, assim. Como começou a se falar em esquerda, direto. Então, qual era a minha experiência pessoal com isso, né? Quando eu entrei lá na faculdade, eu fiz uma nação de se afegar a psicologia. Existe uma pergunta muito grande, assim. Uma pressão, assim. Ah, mas vocês têm que ser de esquerda. Por que vocês têm que ser de esquerda de lado? Aí, nunca falavam assim, diretamente. Mas, com a oportunidade, eu tava quase um ponto de me perguntar. Como é que vocês se identificam? Você é esquerda, centro-esquerda, moderada-esquerda, extrema-esquerda? Todas elas usam opções possíveis, né? Aí, eu não lembro o que eu perguntei, assim. Mas, olha, por qualquer âmbito, até agora ninguém disse assim. Isso aqui é ser esquerda. Qual é a definição? Tem uma confusão, assim. Ser de esquerda é ser comunista. Ou ser de esquerda é ser socialista. Não se sabe, gente. Tem esquerdistas que não são comunistas. Não se sabe, gente.